Música Excelente semana para todos os ouvintes do Café com Dharma. Sou Monja Miao Yô do Templo Zulai, Monastério Fokwanshan, Montanha Luz de Buda. Hoje vou falar sobre o Lar, um lugar privativo, peculiar e único. Infelizmente, muita gente mora nas ruas e não dispõe de um lar. Contudo, quem tem sua casa ou apartamento deve se lembrar que este local deveria ser um porto seguro para cada um de nós. Um local de refúgio para descansar após as atividades e a luta do dia a dia. Não importa nossa profissão e local de trabalho, em certo momento do dia, voltaremos para casa. E se estamos fora, depois das férias, nas datas comemorativas, queremos voltar para casa e festejar junto com a família. Amigos visitam-se. Depois de um tempo, cada um volta para sua casa. Já as crianças, depois de um passeio feliz em um parque de diversão ou na volta da escola, elas voltam para casa. Não importa se este imóvel seja comprado, alugado ou se você planejou e construiu. Ele precisa ser um refúgio, não é assim? Muitas pessoas querem viajar para a Europa, Ásia, para lugares atraentes no mundo. Mas afinal, o que queremos realmente é um lugar onde possamos estabelecer nossas vidas. Se você já tem sua casa, como eu disse, não importa se é alugada, comprada ou construída por você. A pergunta é, como podemos fazer este local um lar? O que significa a palavra casa? Primeiro, faça junto com os moradores desta casa uma família. Muitas pessoas moram com parentes, outros com amigos. Havendo confiança e empatia, podemos compartilhar um com os outros as nossas alegrias e tristezas. Quando isso acontece, se você alcança o sucesso em algo, os membros desta família comemoram com você. Mas se houver fracasso, teremos um ombros amigo e alguém para dividir essa tristeza conosco. Segundo, existem pessoas que moram sozinhas ou com animalzinhos. Se você pretende ter um bichinho, lembre-se também que ele é um membro da família, sendo capaz de se envolver emocionalmente conosco. Segundo, você acha que concreto e ferragem são os únicos alicerces para uma casa forte? Não, a união e o respeito são alicerces de uma casa acolhedora e aconsegante. Não adianta viver num palácio onde as pessoas se maltratam e desconfiam um da outra o tempo todo. Se moramos juntos, cada membro de uma casa precisa dar apoio um ao outro. Há uma história chinesa famosa sobre um pai que ensina a seus filhos que a união faz a força. Eles estão sempre se desentendendo e brigando. Certa vez, o pai entregou um palito para todos os filhos e pediu que quebrassem esses palitos. Logicamente, todos conseguiram. Um palito sozinho é frágil. Depois disso, ele encheu a mão de cada um deles com muitos palitos. Dessa vez, ninguém conseguiu quebrar os palitos. Com isso, o pai deles provou a todos que, quando unidos, temos mais força. São aqueles que os orientais usam no lugar dos taleres. O caminho para a união é o respeito pelos outros. Dentro de casa, devemos tentar esvaziar o ódio e o rancor. Porque a casa é um lugar para compartilhar bons sentimentos. E não para se questionar o tempo todo quem tem razão. Em muitas coisas, não se deve preocupar em ter razão. Quando temos problemas de relacionamentos mais graves, esta será uma questão de sabedoria e esforço. Pondere sobre isso. Terceiro. Faça da sua casa um lugar de educação básica ou ensino fundamental. Todas as crianças aprenderam a andar e falar, dando o seu primeiro passo e primeiras palavras dentro de casa. Então, sabemos que a casa é tão importante quanto a escola. Ensine seu filho e filha a falar, mas também ter bons modos. Dê-se o melhor para eles. Mas ensine a cuidar de seus pertences e pertences dos outros. A respeitar as pessoas e animais, sabendo valorizar o sacrifício das pessoas por elas. O respeito, o esforço próprio e a gratidão surgem daí. Os pais devem providenciar esse tipo de educação básica para as crianças, pois são os alicerces nos quais se pode ter futuramente um adulto de valor. Quarto. A casa espiritual. Ao encontrar uma casa de oração, aprendizado e sabedoria, e sempre que precisa pode ir até a ela e encontrar bons amigos e guias. É um privilégio. No budismo, consideramos que os templos são a casa da sabedoria, porque ali aprendemos os ensinamentos do Buda e muitas outras coisas que podem nos ajudar no autoconhecimento e a trilhar o caminho da iluminação. Você que já tem uma casa material, já a preencheu com familiares, parentes de sangue ou não, mas com amor, respeito, união e outros ingredientes essenciais para a vida? Será que já achou a sua casa espiritual, a sua segunda casa? Se você está planejando construir, repito, um lar é mais que cemento e tijolos empilhados. Se pretende reformar sua casa material desgastada pelo tempo, aproveite para reformar as relações entre os habitantes deste local. É preciso haver dois tipos de melhorias, a externa e a interna. Agora, se você está para comprar ou alugar, preencha o espaço não apenas com móveis e eletrodomésticos. Preencha também cada metro quadrado deste lugar com bons sentimentos, com a gratidão. Desejo profundamente que esta mensagem toque seu coração, fazendo surgir novas ideias e sentimentos e que eu tenha colaborado para renovar seus sonhos neste mundo e estar mais feliz entre as pessoas e que se relacionam com você nesta vida. Lembre-se também de achar sua segunda casa, a casa espiritual. Por fim, desejo a todos uma ótima semana, cheia de paz, sabedoria e saúde. Até a próxima. Muito obrigada. Omitovo.